Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu vou iniciar mais um vlog de crochê, gente, com uma produção que está, assim, super linda. Quem acompanha o canal já sabe que jogo de banheiro é esse, né, minha gente? Então, esse jogo de banheiro ficou super lindo, é um modelo bem fácil. Eu espero muito que vocês gostem, vou mostrar todas as peças, passar dicas, sugestões de valores e quanto eu utilizei de material para fazer essas peças. Gente, esse é um jogo de banheiro com cinco peças, isso mesmo! Já tem videoaula de todas essas peças disponível aqui no canal, então, vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Tem também aqui no canal, gente, uma playlist com todas essas peças, né, com o link da videoaula de todas essas peças para vocês fazer esse jogo e vender bastante. Gente, esse jogo de banheiro fica super lindo! E já tem videoaula também aqui da passadeira, né, para vocês montarem aí um jogo de cozinha. Tem também do tapete meia lua. Gente, para fazer essas peças eu utilizei o barbante número seis e a agulha 3,5 milímetros. Vamos lá? Vamos ver essas peças? E se você gosta desse tipo de vídeo, né, vlog de crochê com dicas, sugestões de valores, já clica no gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação, para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube já vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. Gente, e olha a lindeza que ficou esse tapete, minha gente! Como não se apaixonar! Gente, esse tapete aqui, utilizei o barbante número seis, agulha 3,5 milímetros. Mas vocês também podem trabalhar com o barbante número oito. A diferença é que a sua peça, ela vai ficar maior e vai ficar mais pesada também, né? Porque você vai estar trabalhando com o barbante número oito, que é um barbante mais grosso. Então, gente, esse tapete aqui, deixa eu mostrar pra vocês o caimento desse tapete, minha gente. Fica uma peça super certinha. Na videoaula, eu passo todos os detalhes para vocês de como fazer para aumentar ou diminuir também o seu tapete, né? Você pode fazer aí em outros tamanhos. Já tem a videoaula da passadeira, vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo. Também tem a videoaula do tapete meia lua, gente. O tapete meia lua, vocês podem utilizar tanto junto com o jogo de cozinha, né? Pra colocar em frente à geladeira, em frente ao fogão, como também vocês podem vender o kit para a sua cliente do jogo de banheiro com o tapete meia lua. Pra o tapete meia lua, colocar na porta do banheiro, né, gente? Gente, vocês podem dar aí essa opção, né, pra cliente do tapete meia lua. Esse jogo de banheiro aqui é um jogo de banheiro cinco peças. É o tapete pé do vaso, tampa do vaso, caixa acoplada, porta papel higiênico. Gente, vou mostrar tudo pra vocês. Isabela, qual foi a medida, né, desse seu tapete? Gente, esse meu tapete, na minha tensão de pontos, ficou com a medida de setenta... Ficou com a medida de setenta e cinco centímetros de comprimento por cinquenta e três centímetros de largura. Lembrando, gente, que essa medida, na minha tensão de pontos, o tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. O meu ponto, gente, ele é um ponto um pouco maior. Não é que ele seja um ponto mais largo, ele é um ponto um pouco maior. Por isso, dá diferença também. Por isso que eu sempre falo pra vocês que o tamanho, ele vai variar de acordo com a sua tensão de pontos. Tem dia que a gente tá com o ponto mais apertado, tem dia que o ponto da gente tá um pouco mais folgado. Então, vai variar de acordo com a tensão de pontos. Sugestão de valor para o tapete, gente, dá pra ser vendido entre quarenta e cinco e sessenta, até setenta reais. Vai depender do material, de quanto você paga no seu material, né, do tempo que você leva pra fazer uma peça como essa. Então, depende bastante. Aqui, gente, no momento, um tapete como esse, eu estou vendendo num valor de cinquenta e cinco reais. Esse é o valor que eu estou vendendo no momento. Vamos lá ver as outras peças? E se você tá gostando do vídeo, não esquece de clicar no gostei. E deixa aqui seu comentário também, falando se você gostou, se você já fez esse tapete. Me dando sugestões também de combinações de cores, gente. Se você já fez esse tapete, qual combinação de cor você fez? Me contem aqui nos comentários. Eu amo ler o comentário de vocês e já quero agradecer aqui no vídeo, gente, o carinho. Gente, muita gratidão. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe ainda mais a vida de vocês. Que Deus abençoe as suas vendas. Eu sempre peço a Deus pra abençoar muito a vida de vocês. Então, vamos lá? Vamos dar continuidade a esse vídeo, porque tem muita lindeza, gente, pra eu mostrar aqui certinho pra vocês. Esquecendo de passar pra vocês quanto eu utilizei de material pra fazer apenas esse tapete, gente. Eu quero deixar todos os detalhes aqui no vídeo, né, pra que você, se você tem alguma dúvida, vai ter todos os detalhes aqui no vídeo. Gente, a única coisa que eu não fiz, e eu já quero me desculpar com vocês, é pesar as cores separadas. A pessoa que fica empolgada, começa a fazer as peças, eu acabo esquecendo de gravar, de gravar, né, e de mostrar aqui pra vocês de pesar as cores separadas. E como eu tava gravando vídeo aula, gente, acabou que eu não consegui, mas eu quero me organizar pra pesar as cores separadas aqui também pra vocês. Gente, eu utilizei 395 gramas de barbante pra fazer esse tapete, né, ele ficou com um tamanho aí maravilhoso, né, 75 de comprimento por 53 cm de largura. Gente, e olha a lindeza que ficou esse tapete, minha gente, esse aqui é o tapete pé do vaso, super fácil, gente, olha o caimento desse tapete, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, esse bico de acabamento, gente, fica super lindo. Fiz aqui com essa base também, bem econômica, dá pra utilizar essa base aí pra fazer outros modelos também. Gente, eu gosto de fazer o tapete assim, ó, de encaixe do pé do vaso, as minhas clientes, elas preferem assim também. Tem as clientes que preferem com o tapete normal, né, assim, igual o tapete que eu acabei de mostrar pra vocês, ao invés de utilizar o tapete pé do vaso. Então, se você não quer fazer o tapete pé do vaso, você pode utilizar o tapete da pia e fazer aí na medida da sua preferência. Você pode diminuir aqui, gente, ó, a quantidade inicial aqui de leque e grupinho de três pontos altos. Vocês podem fazer com menos carreira pra o seu tapete ele ficar um pouco menor, né, e seu tapete aí pé do vaso. Gente, olha que lindeza! Tô simplesmente apaixonada por esse modelo e essa combinação de cores, e vocês sabem que eu amo, né, fica super lindo. As medidas desse tapete, gente, ó, ele ficou com cinquenta e sete centímetros de comprimento, contando aqui, gente, ó, dessa parte até chegar aqui, ó, no bico de acabamento. Ficou com cinquenta e sete de comprimento por quarenta e nove de largura. Essa parte aqui da abertura do encaixe aqui do pé do vaso, gente, ficou depois de pronto, ó, depois que eu fiz duas carreiras aqui com ponto baixo, ficou com... Eu acho que foi dezoito, foi dezessete centímetros, essa parte aqui, então, encaixou certinho, gente, no pé do vaso. Mas, se você quer fazer maior na videoaula, eu te explico como fazer essa parte aqui maior também, ó. Você vai fazer mais carreiras aqui antes de iniciar as correntes aqui pra fazer a abertura do encaixe, né, do pé do vaso. Eu utilizei duzentos, duzentos e oitenta e três gramas de barbante, gente, pra fazer esse tapete. Então, ficou com a medida aí ótima, né, e ficou com duzentos e oitenta e três gramas de barbante. Gente, aqui, ó, na abertura do encaixe aqui do pé do vaso, eu também ensinei todos os detalhes pra vocês fazerem essa peça aqui, ó, e ficar super certinho, gente, ó. Fica bem retinho, não fica assim, ó, fica bem certinho. E lá na videoaula eu passei todas as dicas. Essa peça, gente, dá pra ser vendida entre quarenta e cinco a cinquenta e cinco reais. Um tapete como esse, ó. Então, essa é a sugestão de valor para o tapete de encaixe do pé do vaso, gente. Lindeza, né? Esse aqui, gente, se eu fosse vender só esse tapete, eu venderia por cinquenta reais. Fiz aqui também, gente, a capa para tampa do vaso, gente. Olha que lindeza. Fica super certinho, ó. Eu já coloquei aqui nessa tampa, gente, pra vocês verem bem certinho. Então, fica super linda. Lembra que eu falei pra vocês que ao invés de fazer o tapete, né, pé do vaso, vocês podem fazer um tapetinho pra colocar na frente do vaso também, gente. Exatamente igual a esse. Então, vocês podem utilizar a mesma medida que eu fiz esse tapete aqui, ó. E fazer o tapete pra colocar na frente do vaso. A diferença é que vocês não vão colocar a redinha, gente. Vou mostrar pra vocês aqui também, ó, como ficou a parte da redinha, gente. Olha a lindeza que fica essa redinha. Gente, ó, no aula eu explico todos os detalhes pra você fazer esse bico de acabamento e ficar bem certinho. Olha que lindeza. Essa redinha, gente, é super fácil de fazer também. Eu utilizo em várias peças aqui no canal, né? Vocês sempre vê videoaula com esse modelo de redinha. Então, fica aí uma lindeza. Deixa eu colocar aqui certinho pra vocês verem novamente. Então, fica dessa forma aqui, gente, ó. Como tava dobrada a minha peça, então, fica aqui a marca, né, da dobra. Então, a tampa do vaso fica dessa forma. Eu vou passar agora pra vocês as medidas. Então, 58 centímetros de uma pontinha até a outra. Por 49 centímetros de largura. Essa foi a medida. Lembrando sempre que na minha tensão de pontos, O tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também, gente. Eu utilizei pra fazer essa peça, eu utilizei 315 gramas de barbante pra fazer essa tampa, né? Essa capa para tampa do vaso. Tão gostando, gente? Desse jogo de banheiro fica uma lindeza, né? Me contem aqui nos comentários. Uma sugestão de valor é entre 50 e 55 reais. Mas, uma capa, né? Entre 45 e 55 reais, gente. A capa para tampa do vaso. Eu estou vendendo no valor de 50 reais. No final, eu vou passar pra vocês o valor total desse jogo de banheiro. Outra peça, gente, é esse porta-papel higiênico. Olha que lindeza fica esse porta-papel. Deixa eu arrumar aqui certinho. Pra vocês verem que lindeza ficou esse porta-papel higiênico, gente. Na videoaula, eu coloquei os rolos de papel, né? Pra vocês verem aí certinho como fica também. Aqui, gente, ó, eu fiz com a minha argola. E aqui, eu coloquei uma quantidade, eu acho que foi de oito correntinhas. Mas, se você quiser que essa parte aqui fique maior, você pode fazer aqui, ó, com mais correntinhas. A parte aqui, gente, ó, aqui do rolo do papel fica dessa forma. Então, fica assim. Eu fiz pra dois rolos de papel, gente. Então, aqui é um porta-papel higiênico com dois lugares. Mas, é bem fácil pra fazer em outros tamanhos. Na videoaula, eu expliquei certinho como fazer pra três rolos, pra quatro rolos de papel. E você pode fazer do tamanho de sua preferência. Também, esse bico de acabamento, gente, que eu achei que deu todo um charme aqui no porta-papel higiênico. Eu achei que ficou super delicado. E é um modelo que vocês podem utilizar aí com outros modelos de tapete também, gente. Pode utilizar aí com vários modelinhos. Fica super lindo. É muito fácil de fazer e bem econômico também. Eu não coloquei o bico de acabamento exatamente igual aqui o do tapete, gente. Por quê? Porque esse bico de acabamento, ele é um bico de acabamento que fica bem grande. Então, eu optei por deixar assim. Só os detalhes aqui, ó. Que ficou parecendo as bordinhas aqui do coração, gente. Então, por isso eu não coloquei o mesmo bico de acabamento. Porque eu achei que ia ficar muito grande aqui para o porta-papel higiênico. Como é uma peça menor, né? Eu coloquei os rolos de papel, gente. E ainda ficou passando aqui, ó. Essa parte do bico. O rolo de papel ficou aqui nessa parte. Mas, se você quiser fazer maior, na videoaula eu explico para vocês também. Aqui a base eu fiz com duas carreiras, ó. Mas, se o seu ponto for um ponto pequeno, gente. Vocês podem fazer assim, ó. Com três carreiras. Vocês podem utilizar a mesma base do tapete para fazer o porta-papel. Eu vou pegar os rolos de papel, gente. Vou colocar aqui para vocês verem certinho. Esse porta-papel, eu utilizei 112 gramas de barbante, gente. Para fazer esse porta-papel higiênico. Na videoaula eu passei todas as medidas bem certinho. Ele ficou com a medida, gente. De 38 centímetros de comprimento por 17 centímetros de largura. Na minha tensão de pontos. Valor de venda, gente. Um porta-papel desse dá para ser vendido entre 30 e 40 reais. Aqui, eu estou vendendo um porta-papel como esse. No valor de 35 reais. Bom, gente. Coloquei aqui, ó. Os rolos de papel. Para vocês verem certinho como fica. Então, gente, ó. Ficou bem certinho. Ainda ficou passando aqui o bico de acabamento, ó. Eu achei que ficou super lindo. Mas vocês podem fazer com mais carreiras aqui, gente, ó. Com mais carreiras aqui. E você pode fazer também a base. Se você achar que é necessário, gente. Você pode fazer essa base exatamente igual a base do tapete. Sem precisar mexer aqui na quantidade de voltas aqui com o barbante na cor cru. Então, fica dessa forma. Gostaram, gente, desse porta-papel higiênico? Olha que lindo. Então, dá para fazer aí maior com três lugares, com mais, né? Para fazer aí um porta-papel maior. Já está todas as explicações, né? Na videoaula, gente. Ficou muito lindo. Para completar o nosso jogo de banheiro, gente. Olha essa capa para caixa acoplada, gente. Olha que mimo com o bico de acabamento, né? Em formato de coração também. Gente, ficou muito fácil essa peça. Rapidinha e econômica também. Essa peça, gente, ficou com a medida de 15 centímetros aqui, ó. Na parte. Essa parte aqui, gente, ó. Ficou com 15 centímetros por 35. Mas, na videoaula, eu explico como fazer para aumentar. Esse tamanho aqui, gente, é um tamanho padrão aqui no meu ateliê. Agora, tem umas caixas acopladas que elas são maiores. Então, vocês... É importante que vocês façam medindo aí na caixa acoplada da sua casa ou da casa da sua cliente, né? Se você está fazendo por encomenda. Então, vocês vão lá, tira a medida. Na videoaula, eu explico tudo certinho como você fazer para ficar no tamanho aí da sua caixa acoplada. Aqui, gente, no comprimento, ó. Contando aqui as voltas, apenas de comprimento. Sem contar essa parte aqui de cima. Ficou com 22 centímetros. De largura, tanto a parte da frente quanto a parte de trás, 45 centímetros de largura. Mas, vocês podem fazer aqui, ó, maior também, gente, a parte da... Do comprimento aqui, né? Do tamanho da sua caixa acoplada. E para fazer essa capa para caixa acoplada, eu utilizei 299 gramas de barbante, gente. Já tem videoaula de todas essas peças. Olha só, gente. Tá todas as peças aqui. Já tem videoaula de todas... Tem videoaula de todas essas peças disponível aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Sugestão de valor entre 50 e 55 até 60 reais, gente. Uma capa para caixa acoplada. Essa aqui, se eu fosse vender só essa capa, eu venderia no valor de 50 reais. Agora, eu vou passar para vocês o valor total desse jogo de banheiro. Gente, coloquei aqui todas as peças sobre a minha mesa. Eu vou faixar aqui um pouco mais para vocês verem melhor. E olha que lindeza, gente. Gente, a imagem está mudando um pouco, porque o tempo está nublado. Então, por isso que está mudando um pouco aqui, né? Tem hora que não está aparecendo a cor real aqui, que é esse jogo de banheiro, gente. Mas, olha que lindeza. Me contem aqui se vocês gostaram, se vocês já fizeram esse jogo de banheiro aqui. Agora, está mostrando a cor certinha, gente. Então, esse jogo de banheiro aqui com 5 peças. Gente, eu estou vendendo, no momento, um jogo de banheiro como esse aqui, ó, com 5 peças, no valor de 230 reais. Se eu for somar todos os valores que eu passei aqui para vocês, daria o valor de 240 reais. Mas, vou vender no valor de 230 reais esse jogo de banheiro aqui com 5 peças. Vocês têm me perguntado, Isabela, como eu faço para comprar tapetes, algumas das suas peças. Gente, eu envio para todo o Brasil. Podem me chamar nas redes sociais. Então, é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Já ia esquecendo de passar para vocês o peso, né, total desse jogo de banheiro. Vou pesar para passar o peso total de quanto eu utilizei de material. Para a gente finalizar esse vídeo. Gente, eu espero muito que vocês estejam gostando e que eu tenha te inspirado tanto no modelo, quanto na combinação de cores também, gente. Que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Coloquei aqui todas as peças na minha balança, gente. Então, eu utilizei, ó, 1,404 kg de barbante para fazer esse jogo aqui de banheiro com 5 peças. Então, gente, para fazer esse jogo de banheiro com 5 peças, eu utilizei 1,404 kg de barbante. Você pode fazer também com 3 peças. Vai ficar super lindo, gente. Vai aí de acordo com a sua preferência. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado desse modelo. Da combinação de cores. Que eu tenha te inspirado também. Que vocês façam esse modelo, gente. Que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha o link nas suas redes sociais. Para que outras pessoas também conheçam o canal e consigam fazer aqui essas peças.